Pessoal, um vídeo rápido aqui pra vocês, né, pra mostrar o projeto aqui que a gente fez, né, pra bem viver Sistema Integrado Inteligente de Saúde, tá? Nesse caso a gente fez o projeto só do design da fachada, tá bom? O projeto interior aí do edifício não foi feito por nós, né, apesar de a gente trabalhar com arquitetura hospitalar Basicamente a gente trabalhou com azul, que é a cor da empresa, tá bom? E aí a gente desce, a gente desce com esse painel, né, até o piso Aqui a gente tem um filete em alumínio branco pra gente conseguir esconder, né, a área técnica aqui do edifício, tá bom? A gente desceu com esses pilares e no tom azul também até o chão, tá? E aqui com a iluminação, com essas luminárias embutidas, né, o Paflom O letreiro é luminoso também, né, a marca principal ela é ressaltada, né, ela é em 3D E as outras são gravadas no próprio painel de ACM Todas iluminadas, né, pra ter um destaque maior durante a noite E aqui também, na parede, a gente trabalhou com o ACM Por uma questão meramente estética, né, pra melhorar a aparência de todo o conjunto Ele brilha bem...